Eu não gosto de ter pena de mim. Eu não sou nem um coitado ou um bobo. Eu sou como eu sou. Eu nasci assim. As pessoas têm que me respeitar. Eu chego aqui às 9h da manhã e saio às 1h da tarde. Bato catão. Eu entendo que ia ser útil. Bom dia, meninas! Bom dia! Gosto de ficar ameaçado com documentos. Gosto de ajudar o companheiro, entendeu? 0807. Aqui na DQ, mas eu vou fazer 6 anos lá. Meu passeio de trabalho. Brinca um pouquinho e leva as coisas a mão na série. Póximo! Receber os documentos, receber as pessoas, capacetes. Uma série de coisas que a gente aprende aqui no dia a dia. Aqui é com a família. Obrigado, viu? Nada! Valeu, um abraço! Eu faço teatro, faço a dança, faço jazz, faço balé, que tem RT de ator. Alguém me chamar e eu já estou pronto. Eu fui com a Tantã no Rio de Janeiro. Ele foi do Tantã para Portugal. Para mim o Tantã foi sinônimo, é uma família. É outro mundo para mim. Porque imerce com as emoções, com a expressão, é esperança. Não tenho aqui também você. Então... Só aqui logo. Música... Eu vou para você!